Ouvir dizer que são milagres Noites com sol Mas hoje eu sei, não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa A roste e lona Peço um amor que me consera Noites com sol Onde só tem o brilho Vem me trazer o sol Vem me trazer amor Pode abrir as janelas Noites com sol e neplina Deixa rolar nas retinas Deixa o sol entrar Livre serás se não te prendem Constelações Então verás que não se vendem Ilusões Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono Meu coração não tem dono Vem me aquecer nesse outono Deixa o sol entrar Pode abrir as janelas Noites com sol são mais belas Certas canções são eternas Deixa o sol entrar Pode abrir as janelas Noites com sol são mais belas Certas canções são eternas Deixa o sol entrar Aplausos 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 Aplausos